O que é o dia de aniversário? Salgado, docinho, tem bolo fofinho pra você provar Hoje é seu aniversário, todo mundo já chegou A tia, a gordinha, os filhos da vizinha, o padrinho, a madrinha, a vovó e o vovô Parabéns! Hoje é seu aniversário, vem pra cá comemorar Tem festa, presente, salgado, docinho, tem bolo fofinho pra você provar Hoje é seu aniversário, todo mundo já chegou A tia, a gordinha, os filhos da vizinha, o padrinho, a madrinha, a vovó e o vovô Parabéns! A galera já chegou, é só festa e alegria Tá ficando mais velhinho, esse é seu grande dia Paz, saúde, eu te desejo, o sentimento é verdadeiro Mas todo mundo tá esperando a hora do brigadeiro! Hoje é seu aniversário, vem pra cá comemorar Tem festa, presente, salgado, docinho, tem bolo fofinho pra você provar Hoje é seu aniversário, padrinho, a madrinha, a vovó e o vovô Hoje é seu aniversário, vem pra cá comemorar Tem festa, presente, salgado, docinho, tem bolo fofinho pra você provar Hoje é seu aniversário, todo mundo já chegou A tia, a gordinha, os filhos da vizinha, o padrinho, a madrinha, a vovó e o vovô A tia, a tia, a tia, a tia, a tia, a tia